Música Fala galera, aqui quem fala é o Mano B, com o Zé que está no treino, mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories no canal pra vocês galera Eu tô aqui, dei load aqui ó, pra gente mostrar quais são os NPCs que a gente já liberou, o nome do pessoal que a gente não sabia Jono, Jono, o nome desse maldito aqui ó A gente tem também o Villager, ah só, aqui tá faltando os outros Villager, que eu não duelei ainda, porque eu pulei Temos aqui o Seto, que é o Kaiba, e esse reixinho aqui que é o maldito que deu um sarrafo na nossa cara aquele dia, no vídeo de ontem Bora continuar a nossa campanha, a gente teve um diálogo intenso ali depois da... do final do vídeo, a gente veio pra um torneio aqui A gente tá naquele mini torneio que tem aqui agora ó Ó, tá vendo? Nossa, vai ter um mini torneio aqui A gente vai lutar contra o Hex Raptor Yu-Gi! Eu sou Yu-Gi, eu sou Yu-Gi, eu sou Yu-Gi Eu sou Yu-Gi, nós teremos que lutar contra você? Esse meu deck galera, pra quem não viu o vídeo de ontem, ele tá muito bom Eu perdi a primeira gravação, daí eu dei, tive que começar de novo, esse deck veio super bacana Vamos ver, vamos ver Isso aqui não vai virar nada, eu acho Mas a gente... Será que a gente tá meio zicado? Fazer o seguinte Sabia Mas eu tinha uma falsa esperança ali que fosse virar algo Vamos ver o que ele vai colocar Ah É Tá forte, não é forte não Não é forte não A gente consegue lidar com aquilo Acho que isso aqui vira alguma coisa Ai, caraca Maldito, cara Vou deixar em modo de ataque Eu não sei quantos pontos que aumentam Mas acho que... Ixi Estamos com problemas Ah, sabia Merda 200 pontos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma Eu sabia que ia virar alguma coisa nesse deck Olha Ah Pô, é sacanagem Ai, não dá não Subiu 200 de dano Ganhamos só tempo mesmo, galera Ai, caraca Mais uma fusão Nossa, agora não vai perder ponto de vida Maldito Não podemos perder Eu acredito no poder das cartas Ai, caraca Não é tá muito zicado hoje, galera Aê, caraca Uma cartinha pra salvar nós Pô, mas não é perto de vantagem Toda hora pra aquela maldita Aquela carta ali, hein Oh Podemos respirar um pouquinho É boa Conseguimos fazer ele colocar ele em modo de defesa Ice water Ai, caraca Vamos lá, vamos lá Vamos virar isso aí Ei, caraca Ainda bem Eita Achei que dava alguma coisinha Toma, já estou me empatando Vacilão O que você vai colocar aí pra nós? Nada Ih, rapaz, já era Já entregou o jogo Temos duas fucking fadas aqui Esse daqui é de boa esse NPC Até que ele é fraquinho Deu um medinho no início ali Porque não veio a fusão que a gente precisava Mas vamos lá Vamos continuar Acabou-se Deixa eu ver Eu preciso matar Vamos ver o seguinte Vamos atacar com você Eu tenho duas cartas iguais no campo Na cagada eu nunca fiz essa Ace Water Primeira vez que a gente faz ela Mas isso é a continha pra gente ganhar Foi a conta You lose Ou you win Você que perdeu Você que perdeu, rapaz Midnight Fiend Nossa, Rank C Tomamos uma surra também, galera No início Eu ganhei de você Ah, você não consegue acreditar nisso Pois é, acredite Porque eu sou bolado Vamos salvar, né? Óbvio, né? A gente não quer perder nossa gravação de novo Vamos para a próxima luta aí, compadre Vamos ver qual que vai ser Eu não vi o nome do cara Ah, esse aqui é o dos insetos, mano Eu lembro desse maluco Vamos ver a carta que a gente ganhou Beleza Não quero colocar ela, não Vamos lá Ah, moleque Assim que é bom começar, ó Vamos ver aqui Vamos ver aqui Nossa Mil quinhentos de ataque A gente deu sorte, hein? O cara já caiu com a carta de mil quinhentos de ataque, mano Agora ele vai descer o safra nessa cartinha Fica vendo Olha, não mandou, não Esperava que fosse sair alguma coisa dali Ainda bem que nós ganhou mais ataque Próximo round nós já ganhamos Se der tudo certo Próximo round nós já ganhamos Próximo round nós já ganhamos Na conta, mano Na conta Easy win Essa aqui foi fácil Essa aqui foi fácil A gente merece até uma cartinha boa Minar Não sei qual que é Ai, Lash Você perdeu Seu armamento de insetos Perdeu pra nós, rapaz Seu deck de inseto lixo Serve complete Mai Valentini Essa daqui é forte Me lembro dela Ela faz uma fusãozinha bolada O que a gente conseguiu? Ah, mas o que é isso? Ganhamos um insetinho bem bosta Pô, nem pra dar um inseto decente pra nós, cara Rank S Vamos ver como é que nós vai sair agora Caraca Pior que a gente tinha que fazer, cara A gente não tinha carta nenhuma Precisava livrar minha mão Olha ele Nossa senhora Deve ser uma carta full Full defesa, quer dizer Ai Merda, hein Ai, caraca Lá vem Nossa Vai vir um demônio Ah Não Rapaz A gente só tem uma carta pra salvar nós E ela não está em mãos no momento Cara Não sei nem o que a gente faz na real Oh my god Oh my god Essa daqui vai dar trabalho pra nós Essa manhãzinha maldita Mágica Beleza Graças a Deus Estamos bem por mais um round Como é bom respirar Será Ai meu deus Meu deus Acho que a gente perdeu Cara Dark monster Já era A gente até conseguiu a fusãozinha boa agora Mas Vai servir de nada E agora O que que nós vai conseguir Olha eu ganhei a vantagem Caraca Toma seu lixo Meu deus Conseguimos ainda É a hora da virada galera Caraca Que que nego cagado Oh my god Oh my god Vamos, vamos, vamos Antes que ele faça uma mega fusão de novo aí Scurred beard Nossa, duas cartas iguais A gente já tá ficando sem carta Vamos ter que maneirar Não, vai perder por falta de carta Big insect Big insect Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ganhar ainda Eu não sei se isso é fusão Desse estranho Eu não conheço nada Olha só Olha só Carta roubada Esses malucos tem Sabia Não pode dar uma bobeira Só tem carta Para cima de 1.500 de ataque Colocar você só para ele te atacar Senão não vai ficar sem carta Caraca, essa daqui vai ser o duelo mais Apertar Que a índia passou Cartinha vem na hora certa Mano 1.700 de defesa 1.700 de defesa Cara Vou atacar com tudo Para tudo legal de ser noob Vai perder no próximo round Tentou ganhar na maciota Mas não vai ganhar não Vacilão Vou atacar Tenho medo não Última fusão Para acabar com sua vida Seu vacilão Toma Na tua cara GG Caraca Mano Deu muita sorte nessa Pode falar galera Essa aqui merece 500 likes Beaver Warrior Não sei qual que é galera Ah Moleque Ganhamos Acho que agora é o Caiba Só deixa eu Salvar Vamos ver como é que está a nossa ideia Com essa última cartinha que nós ganhamos Olha Opa Vai para lá Bom galera É isso Nosso vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu A última duela Foi show Bora deixar o like Bora manter a série Viva aí no canal Vocês que estão gostando Deixa seu like Compartilha A favorita E se você é novo no canal Se inscreva É isso aí galera Valeu Falou É nóis E se você é novo no canal E se você é novo no canal